Deixa eu te dizer, se mesmo você não ter feito nada, você alcançou alguma coisa por causa do seu pai, não fica mal não, é assim, essa é a natureza de Deus, Deus é doador, toda hora eu tô o tempo todo dizendo pra Deus, Deus obrigada por todas as coisas que o Senhor tem me dado, sem eu merecer nenhuma delas, porque tudo que eu tenho é graça e favor de Deus, graça e favor de Deus, não adianta, eu posso morrer de fazer coisas pra Deus, nunca! Eu nunca vou chegar na posição de merecedora, porque tudo eu recebo, porque sou filha, porque Deus me deu salvação, vitória, graça, sustento.